O ministro da Agricultura, Wagner Rossi, disse hoje que uma comissão de sindicância foi criada para investigar denúncias de que um intermediário atuaria dentro do Ministério com processos de licitação, redação de editais e escolha de empresas prestadoras de serviços. Por conta das denúncias publicadas em uma revista de circulação nacional, o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Milton Hortolan, pediu demissão neste sábado. E a Contradoria-Geral da União também anunciou hoje a criação de uma nova comissão de sindicância para investigar o caso. Na semana passada, uma comissão disciplinar já havia sido instaurada para apurar o suposto pagamento indevido do Ministério a uma empresa. O ministro-chefe da CGU, Jorge Age, afirmou que pode haver a necessidade de a equipe de auditoria recolher no Ministério computadores com informações sobre licitações, convênios e contratos para análise. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República pediu hoje a abertura de procedimento preliminar para apurar o envolvimento de ex-sevidores em denúncias de irregularidades divulgadas pela mídia. Por decisão do colegiado, que atua como órgão consultivo da presidenta Dilma Rousseff, devem se manifestar o ex-secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Milton Hortolan, e os ex-diretores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Luiz Antônio Pagô e da Companhia Nacional de Abastecimento, Oscar Juca Neto.